Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí mais uma salinha x1 com youtubers e dessa vez com uma celebridade aí, Silvio Santos. É uma celebridade, é o fim do Roda Roda. Caramba, é muito massa a voz, cara. Muito massa, muito parecido, cara. Pô cara, isso aqui é muito produto de Jequiti que a gente consome. Aí é o hormônio, o hormônio da Jequiti. É o hormônio. E ajuda, ajuda. A voz deve fluir muito fácil, porque pra você narrar uma partida jogando já é difícil, quanto mais você já imitando assim ainda, tem que ter muita prática mesmo. Tem que ser natural, tem que falar praticamente natural pra poder... É muito, é complicado. No começo, era terrível. Eu tentava, aí concentra na voz, aí concentra no jogo, então ficava nessa. É porque até pra você gravar, só gravar a gameplay normal, é ruim, é difícil? Isso é, aí eu acostumei, né? O bom que por questão de costume resolve numa boa. É, tem que, tem que ser, tem que acostumar, tem que ser bem natural. Mas tu é doido, é muito, muito massa. Eu não sei imitar porra nenhuma. A única voz tu sabe imitar essa do Silvio? Ou tu sabe outra? É, só consigo imitar essa. Eu tentava imitar outras coisas, mas era uma bosta. Essa aqui foi a que eu mais consegui, né? Digamos assim. Tem gente que, que parece que sei lá, tem um dom de imitar, né? Quando imita um, às vezes... É, consegue imitar tudo. Já consegue imitar vários, é. Mas eu acho que tudo é, tudo é prática, né? Como tu disse, tu aprendeu... É, a gente vai ir. A arma sem querer. Vai aprendendo. Eu levei... Eu tô nisso, vai, cinco anos que eu imito, né? Que eu tento. Não tenta não, que imita, imita bem. Eu tava, antes do vídeo, eu tava perguntando a ele aqui, como que... Que ele tinha descoberto e tal, e na realidade foi treino, não foi... É, basicamente foi treino, né? Eu já vi, eu vi que isso aqui era engraçado, eu falei, não, eu quero fazer isso aí. Aí eu comecei. É, tem... é foda. Eu já tentei imitar um monte de coisa, mas não sei imitar porra nenhuma, na realidade. Eita! Tô, tô... Tô vesgando aqui. Aqui tá difícil, eu tô com o mouse velho pra cacete, mano. Aí eu... Vai acostumar aqui, é bem provável que eu não consiga. É, e mouse é bem acostumado. Teclado nem tanto, mas mouse... É, com o teclado eu uso... O original que eu tenho desde quando eu comprei o computador. Isso em 2011, acho. Interino deu a peça voltando. Só alguns botões afundados, mas tudo bem. É, isso aqui, mas... É porque ele é banhado na ouro, né? Que vale mais que ele giro. Aí eu banhei a ouro pra... O meu, o meu outro teclado que eu tinha, o W e o S era afundado. Aí eu ficava revezando, tirava as borrachinhas dos outros botões e ia colocando neles. Aí eu fiz isso muito, mudei muito. É, eu sei. Eu tinha... Esse aqui é sem fio, né? O meu mouse também era sem fio. Mouse melhor, não tem como, né? Mouse quebra uma facilidade que... É. O meu mouse sem fio que eu tinha me fazia muita raiva, cara. Muita raiva mesmo. Aí eu desisti de mouse sem fio. Porque a bateria não aguentava nada, cara. Tinha como não. Era praticamente... Eita, que bala. Era praticamente... Essa foi foda, vendo? Era praticamente toda semana. Nossa, hein? Só quer me varar, né? Safadinho, hein? É que eu tô esperto, cê tá de sniper, né? Aí eu... Vou mandando uns preparos no meio da caixa aqui, ó. É mala. Aí, hein, cara. Passou? Aí. Jack não tá dando pra mim, não. Tiro no pé. Tiro no pé, logo vi. Ah, você tá com 1 de HP, velho. Que isso? Então morreu. Era... Era só correr. É... Essa aí era... O meu... Tem que... Tem que treinar mais de rifle. Eu tô muito fraco de rifle. Morri. Tô jogando mais de AW e você perde a prática. Perde... E o pior que eu... Tenta aprender esse negócio de QS e nunca consigo. Morri. É bem difícil, ó. É prática também. Tu aprendeu a falar igual o Silvio Santos, cara. Eita, eu olhando ali pra baixo, ó. Valeu. Eu todo vesgando aqui, olhando ali pra direita. Eu só acho que eu acertei varada. É, tomei uma varada gostosa aqui. Sabia que eu tinha acertado ali. 87. É mais de HP. Ah, caramba. Era só... Era só um toquinho mesmo. Você precisa ter costume de roletar assim muito ou pouco. Cara... Eu tô botando poucos HP. Antes eu roletava pra caramba, mas agora... Difícil. Agora eu... Eu tento concentrar tudo na laçoate, mas a desgraçada não vem não. Sabe quantos tickets eu já tentei na laçoate? 960. 965 na laçoate. Não sai, cara. Pra mim... Não sai. É incrível. Eu já peguei pra um monte de gente... Que bala. Já peguei pra um monte de gente, mas... Não consigo de forma nenhuma pra mim. Não sei o que é isso. Sei que macumba doido é essa, não. Não, isso aí é... Eu lembro que eu tentei uma vez... Pegar a K. Gold. Então não tinha nenhuma K diferente, né? Isso era só a normalzinha. Aí eu tentei pegar a Gold e foi logo 50. Não deu. Aí... Quer dizer, foi 10, 10, 10... E depois 50. Que eu não ganhava aquela porra. Mas ganhou? Conseguiu? Consegui nada. Experiência. Ah, eu não sei quem foi que me falou essa semana e tu tinha muita MN. Tem muita MN? Ou não tem nenhuma? É... É... 28 eu tenho. Ao total 28. Ah, tem muita? Eu acho que eu tenho mais ou menos essa aí também. Acho que eu tenho... Ou é 28 ou é 30. É mais ou menos essa mesma quantidade. Que bala agora. Eu também consegui... Nossa, aqui que legal. Tá bugadaço aqui. Tá mostrando o que é isso. Aqui tá normal. Pelo menos até então. Eita! É só o susto agora. Cada um. E as balas. Tá Freud. Ah, eu nem falei cara. Vou deixar o link do Silvio Santos aí na descrição. Acho que todo mundo já conhece, mas... Tudo bem. Ainda tá com quase um milhão de inscritos aí. Ah, nossa. Um milhão é mais do que inscritos aí. Ha! Minha meta é pegar cem mil. Pegar cem mil aí. E eu vou ficar feliz. Cara, deve ser muito top você pegar cem mil. E eu vou ficar feliz. Só aquela plaquinha lá que você ganha. Eu tava até falando com o Caveira. Cara, aquela plaquinha ali é muito... Muito moral. É muito... Muito foda ali. Tá uma... Aquilo lá dá até um gosto, né Zê? É doido. É um respaldo. É um respaldo da porra ali. Caramba. Só tô... Tomando quando eu subo. É mais seguido ali não. Você tá ficando em lugar. Que só mostra a sua cabeça. E é... Eu tenho... Eu treinei bastante isso. Que é pra... Pra não errar, sabe? E eu tô acertando nada. Até de tiro que eu dei, né? Você aqui no meio, tá vendo? Eu não assisti um tiro na sua cara. Olha, tá vendo? Caramba. Eu tô vendo. Pois é, cara. Perdi o X1 passado aí. Quem não assistiu aí, tá. Procura a playlist aí. O que que foi isso depois? Perdi pro... Pro... Coelho. Filha da mãe, cara. Dava pra jogar de Snipe com ele não. Eu puxava a Snipe e... Dava um rajadão que eu voava longe. Não sei, cara. Mas tem uns que... Que é inacreditável mesmo. Meus clientes. Tem... Tem uns que dá... E nem vira direito, sabe? Vai, vai no olho assim assim. É incrível, é incrível. Tem gente que eu consigo jogar de... De Sniper. Por exemplo, tu tá jogando de rifle aí. Eu tô jogando de Sniper. Mas tem uns que eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Porque os cara dá umas rajada meia louca lá. Que não dá tempo... O jogador nem se movimentar. Nem respira, né? Eu tô só merda. Tô só merda. Tô só merda. Tô só merda. A segunda... A segunda foi foda. Fez certinho. Opa! Cadê? Cadê ele? Eu tô meio desocentrou o fogo aí. Ah, mas porra. Falhou o prefágio aí. É que às vezes a gente põe tanta energia ali. Aham. Eita. Eu pensei que tu tava na esquerda. Ah, tô esperto. Tô esperto. Tô esperto, tô esperto. Ui. É, eu também tô esperto. Eu sabia que eu sabia ali. A dozezinha ali ó. Passou o nome da área. Eita porra. Cara, eu sempre penso que tu tá na porra da esquerda ali, e tu tem passado pra direita e eu não vi. Ah, pegou o varado, né? Pegou. que eu vi o teu sangue aaaah carala acertei moleque vamo lá vamo lá eu sei ouvir o sangue bem ainda eu queria saber se você quer ser um bom senhor de equitivo também e aproveitar a ocasião aqui depende quanto é o percentual e quanto é o ganho se tiver dando mais que o youtube aqui o youtube to ganhando por nenhum que o youtube é youtube nada é quase o mesmo na verdade é é os caras não e o cara me perguntando hoje ah tu ta vivendo de youtube sabe se eu tivesse vivendo de youtube eu tava avançando era fome cara e não dá nada pra ninguém o negócio ta foda o youtube ta muito fraco ali é por causa do dólar né o dólar sobe e já era mas eu achei que foi bom essa subidinha ai do dólar que mas se bem que é bem proporcional os caras aumentam o nosso ganho porque a gente recebe em dólar mas os o pessoal que paga anúncio diminui o valor do anúncio ai sai um pelo outro é exatamente o cara acaba que não ganha porra nenhuma é você vai por um e se fode no outro é bem assim é é que susto mano o 25 tá só na é é tá só uma merda aqui agora now bora civil olha te acertei pensei que eu tinha sido hs cara o pago quer dizer o meu tiro pegou aqui na caixota ali da frente Tava na altura da cabeça meu, eu errei. É que as vezes se não tira na cara e tira 25, 32 vezes, é incrível isso. É o crossfire. É o meu ta lagado, tá achando estranho aqui. Lagado é o mouse que ta demorando pra apertar, ta esquisito. Olha, ta disputado em. Isso aqui foi bom, isso aqui já valeu a pena já. Ta disputado, um kill só, mesmo que empate aí. Empate técnico. Passou perto. Mais ou menos né, mais ou menos. Olha, eu ainda vi você pulando. E no dia que eu tava assistindo o vídeo teu aí, eu tentando imitar isso. Não, não dá pra mim não. Opa, peguei. Ah, foi por quase. Foi parte técnica aí. Tá bom, tá bom. Silvio Santos, eu queria agradecer a participação, cara. Valeu, muito obrigado mesmo por ter aceitado aí. Já manda um salve aí, sei lá, se quiser falar alguma coisa. Tamo junto, é nóis que voa. Seja bem-vindo também. Você pode... Eu queria convidar todo mundo que tá assistindo também a participar dos eventos e tudo. E também a ser um consultor que tem, é claro. Valeu, cara. Tamo junto. Vou deixar o link do canal do Silvio Santos aí na descrição. Todo mundo dá uma passadinha lá. Conhece melhor o canal aí. Assiste o vídeo que saiu, no caso vai ser, saiu ontem. Que hoje, sábado, vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente. E é nóis. Valeu, tamo junto. Não esquece do like aí, que ajuda bastante o canal. Valeu galera, fui! Tchau, tchau.